Nessa vitória importante, se não definitiva, porque a rodada não acabou, mas traz um alívio, né? Na virada do turno, o time conseguiu a primeira vitória, Natan. Verdade. De 15 pontos disputados, a gente não foi muito participativo no campeonato, mas o professor João Marcel reformou o time e o misto deu uma cara nova, graças ao professor. E estamos aí a luta, vamos lutar, que nada está decidido ainda. O que mudou nessa chegada do Marcel de 10 dias para cá? Ele mudou fora de campo e dentro de campo, né? É um excelente professor, treinador e fora de campo ele conversa com seus atletas, deixa nós à vontade. Então, acho que mudou em tudo. O misto tem uma nova cara. Dá para sonhar com classificação ou realmente tem que se afastar de vez das ruas do rebaixamento? Um passo cada vez, né? A gente já está mais aliviado. A gente pega o operário agora, né? Em casa. E não pode perder o ponto dentro de casa, né? A gente buscou os três pontos fora de casa e tem que buscar dentro de casa também. Mas dá para chegar assim, dá para classificar.